no vídeo de hoje você vai aprender como é que você pode comprar da própria amazon e vender dentro da amazon dá uma olhada só nisso usando algumas ferramentas que eu já tenho explicado em outros vídeos não é o propósito desse quero mostrar pra você que essa ferramenta que essa bosta conjunto de broca ele está ao preço médio de 21 e ele está no prime por 11 libras 1106 bom estou economizando 48% do preço de venda e que eu vou fazer aqui vou dar uma analisada aqui vamos ver aqui nos últimos sete dias o preço da amazon mas talvez com últimos 30 dias você vai perceber o seguinte olha que os últimos 30 dias a média de preço do produto chegou aí a esse valor de 12 14 até 30 e agora aqui caiu pra 11 0 6 é o preço que está agora então você está vendo aqui que a amazon ela está vendendo amazon só tem 20 unidades no estoque são os que eu vou comprar depois eu tenho aqui um outro um fornecedor prime que tem sete unidades também por 12 99 depois todos os outros estão acima de 23 a 23 23 23 23 36 e aí você tem uma idéia que o produto vende em média mil quatrocentos e setenta vezes é a previsão da venda desse mês produtos vende demais então olha só que legal então já tem que eu posso vender anda tudo tranquilo e aqui botando o preço que eu vou comprar por isso que eu vou vender eu vou ter um ganho aí aproximadamente de 50 por cento no meu produto bom na verdade vou ter até um pouquinho mais mas vamos lá então de posse disso se eu colocar como fbi eu vou ter é vou ter 50 por cento eu vou dar por fbm vou ter setenta por cento setenta por cento comprando da amazon e vendendo na própria arma sabendo como é que é forte bom então o que eu vou fazer agora na verdade já preparei eu vou comprar agora veja que a amazon tem 20 unidades eu vou comprar essas 20 unidades agora aí você vai acompanhar aí aquilo que vai acontecer nos próximos vídeos mas esse vídeo quero só mostrar pra você como é que você pode olha só encontrar aí você diga mas como é que encontro isso nem participa do nosso grupo vai perceber nossas ferramentas que você vai encontrar produtos como esse a eu estou comprando ele na amazon vai chegar aqui pra mim provavelmente amanhã e eu já vou colocar esse produto para vender por esse preço porque que vai acontecer aqui quando eu comprar a nossa vai sair de estoque aí vamos ter só esse concorrente que com 7 depois todos os outros estão com preço bem alto ok aí eu vou ganhar aí setenta por cento em cima média de 783 por unidade vendida isso pegando as 20 unidades aí dariam as 140 libras que daria quase algo como mil reais tá bom simples assim é que eu tento mostrar as coisas como elas são a vida como ela é dessa forma que você pode estar trabalhando e ganhando dinheiro na amazon tá bom e pessoal é esse é um vídeo rápido mostrando como é que você pode comprar na amazon e vender na própria amazon ok eu sou o máximo da amazon e obrigado por estar conosco e vejo outros vídeos tem muita coisa boa pra você poder entender melhor como você trabalha aqui na na europa grande abraço